Beth descobriu um câncer de mama no ano passado. O tratamento não tem sido fácil, mas no meio de tanta dor, veio uma boa notícia. Ela soube que faria a reconstrução do seio na mesma cirurgia para a retirada do nódulo. Neste hospital público do Rio de Janeiro, ela diz que está pronta para encarar o centro cirúrgico e ansiosa pela vida nova. Você imagina a gente que é mulher, perdeu os cabelos, a primeira coisa que a gente pensa, ficar careca. Segundo, além desse baque, você perder a mama, é como se ficasse aleijada, né? Um peito e o outro não. Como se fosse um biquíni de praia, uma blusa. Então, assim, autoestima 100%, né? Beth é uma das milhares de mulheres que terão prioridade nos atendimentos cirúrgicos do Sistema Único de Saúde no Outubro Rosa, criado para conscientizar a população sobre o câncer de mama. Durante o mês do Outubro Rosa, o mutirão de cirurgias reconstrutoras acontece em todo o país. Só no Hospital Federal do Andaraí, aqui no Rio de Janeiro, a ideia é fazer em um dia o equivalente a um mês de cirurgias. O mutirão é um movimento organizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é uma sociedade do Brasil inteiro. E ela, nesse mês, Outubro Rosa, que é um mês dedicado à reconstrução de mama, à prevenção do câncer de mama, ela estimula todos os hospitais credenciados pela sociedade do Brasil inteiro a chamarem os pacientes que estão aguardando por algum motivo para serem reconstruídos ou os pacientes para fazer a reconstrução imediata. O câncer de mama é o que mais atinge mulheres no mundo inteiro. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer é de cerca de 57 mil novos casos da doença no Brasil, somente em 2016, e o Ministério da Saúde tem investido no tratamento e na prevenção. Só no ano passado, mais de 18 mil mastectomias foram realizadas pelo SUS, além de mais de 3 mil cirurgias de reconstrução mamária. Em 2015, 599 milhões de reais foram destinados à assistência ao câncer de mama e 195 milhões em prevenção. Marli também retirou um dos seios. Demorou 10 anos para fazer a reconstrução. Depois de tanto tempo se escondendo, ela agora está sorrindo à toa. Eu praticamente quase nem saía. Porque geralmente você com um seio só, é difícil para você. Porque você vai... Sempre o sutiã fica um lado mais alto, outro mais baixo. Mesmo você usando próton, entendeu? Mesmo assim, no momento eu sofri muito. Mas agora eu estou feliz da vida. Graças a Deus. P Mātars 11. 12. ... 15. 15.